Mano, a versão do Minecraft agora atualizou pra versão 1.0 oficial, eu vou tá deixando o link de download aí na descrição do vídeo Mano, eu queria tá agradecendo aqui aos 259, velho, como quase 260, obrigado aí quem tá fazendo o canal crescer Mas é isso galera, uma vez do Manuover, valeu, falou e até o próximo vídeo